Item 28, processo 48.500, B3-33-2012-80. Pleitos da Cego Distribuição S.A. para repactuar encargos relativos ao primeiro aditivo ao contrato de confissão e repactuação de dívida firmado com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. referente às cotas vencidas de conta de consumo de combustíveis fósseis de 2006 e para atualizar valores recebidos da Eletrobras relativos à subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores da subclasse residencial de baixa renda. Diretor relator, doutor André Ceptoni, quem está trazendo será o diretor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. A CELG-D, por meio de carta de 14 de setembro de 2012, solicitou a anuência à S.A.R.C. para o pagamento da correção monetária dos valores relativos ao subvenido concedido aos consumidores da subclasse baixa renda, homologados pela ANEL, que ficaram retidos pela Eletrobras por força do artigo 10 da Lei nº 863193, em decorrência da inadimplência da concessionária com suas obrigações intrasetoriais. A concessionária sustentou que, em 29 de junho de 2012, obtiveram o certificado de adimplemento da ANEL, o que, além de permitir a aplicação do reajuste da Eletrobras de 2011, possibilitou a liberação de mais de R$ 326 milhões referentes à subvenção de baixa renda de outubro de 2006 a maio de 2012, que se encontravam retidos pela Eletrobras. A distribuidora argumentou que os valores foram liberados sem nenhuma atualização monetária, não obstante a Eletrobras reconhecer que os recursos haviam sido aplicados enquanto estiveram sob a gestão da mesma. Diante disso, a SELG solicitou o repasso dos valores da subvenção para as competências homologadas no período de inadimplemento, corrigido pela taxa SELIC, a partir do décimo dia da publicação de cada despacho homologatório da ANEL, até 28 de junho de 2012. Em 15 de fevereiro de 2013, mediante ofício, a SRC informou a SELG que a regulamentação da tarifa social e da CDE não previa qualquer correção dos valores retidos em caso de inadimplemento da distribuidora com suas obrigações interstoriais e a superintendência entendia não ser devida a atualização dos valores de subsídios retidos. Por carta de 31 de outubro de 2012, o funcionário também solicitou a anuência para repactuar os encargos estabelecidos no termo de confissão de repactuação de dívida de 11 de novembro de 2005 e alterado pelo termo de aditivo de 5 de outubro de 2006, firmado com o Retrobras, relativos às cotas vencidas da CCC. A SFE, por intermédio do despacho 421, fundamentada na nota técnica 69 de fevereiro de 2013, anuiu de forma condicional ao pleito do agente para a adoção da taxa de SELIC como índice de remuneração mensal, devendo às partes darem integral cumprimento às disposições do artigo 46 da resolução matrícula 427-2011, e aí tem os termos da resolução que fiz referência. Em 11 de abril de 2013, a SFF e a SRC emitiram nota técnica, na qual as superintendências mantiveram o entendimento constante do despacho 421-2013 emitido pela SFF, relativo ao pleito de repactuação do primeiro aditivo ao termo de confissão e repactuação de dívida referente às cotas vencidas da CCC. Sobre esse tema, consta dessa nota técnica, que em reunião de 4 de 4 de 2013, realizada na diretoria, os representantes da CELBD informaram não haver possibilidade de reduzir o prazo para apenas 12 meses, de forma a possibilitar a adoção da taxa de SELIC como remuneração, uma vez que tal limitador estabelecido pela resolução 427-2011 traria impacto até mais oneroso para a concessão. Quanto ao pleito de correção da subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social, a SFF manifestou o entendimento de que aplicar a SELIC como forma de remuneração desses recursos retidos para o trabalho não seria adequado. Seria um estímulo aí na imprensa. Porém, poderia ser viável apenas a atualização monetária dos recursos, por exemplo, com a aplicação do IGPM. Isso segundo a SFF. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Oscar Salomão Filho, representante da CELB Distribuição S.A. Boa tarde a todos. A apresentação, o relatório está bastante completo, como usual. Os temas seriam realmente atualização monetária dos créditos de baixa renda e o aditamento da taxa de juros e atualização monetária da dívida da CCC, da SELG, com o fundo CCC. No primeiro item, crédito de baixa renda, a CELG acumulou 326 milhões de créditos ao longo de seis anos, em que esteve inadimplente com obrigações intrasetoriais. em 29 de seis anos, obteve o certificado de adimplemento, pois quitou, pagou ou repactuou todas as suas dívidas então vigentes. Nessa ocasião, houve a liberação dos créditos, mas sem nenhuma remuneração. Conforme o posto do relatório, os créditos foram remunerados. O Eletrobras obteve remuneração para esses valores. A CELG pagou suas dívidas ou repactuou com multa, juros e atualização, sem nenhum tipo de desconto. Em 14 de nove, solicitou que houvesse o repasse da subvenção remunerada pela SELIC. A SRC disse que não havia previsão e a SFF manifesta que a aplicação da SELIC como forma de remuneração dos recursos não seria adequado e, no entanto, entende ser viável pelo GPM. Como consta o relatório, aqui a gente apresenta cálculos dessa atualização segundo os diversos itens. Por SELIC, o que daria uma taxa de 11,46 média anual, a SELG teria direito a 110 milhões de reais. Caso fosse o cálculo pelo GPM, do qual não consta nenhuma remuneração do capital, a SELIC teria direito a 63, com IPCA 55 milhões e com um composto de IPCAE com TR, cerca de 12 milhões. Nosso pleito é que a ANEL proceda à atualização dos créditos de baixa renda por indicadores amplamente aceitos no mercado. Esse aí é o nosso pleito para a atualização dos créditos de baixa renda. No que tange à repactuação da dívida de CCC, essa dívida está repactuada com IGPM mais 12, o que dá um custo aproximadamente de 20% ao ano, não condizente com a realidade do custo do capital atual. Tal atualização em juros faz com que o saldo devedor não seja amortizado. Outra observação é que a SELG nunca atrasou o pagamento da citada repactuação. E a resolução 427 não se aplica na íntegra devido ao que foi repactuada. A repactuação ocorreu em 2006, porém, portanto, previamente, a edição da resolução 427. Aqui, mostrando que não há amortização com uma atualização tão cara como que há a repactuação de 2006. Eventualmente compatível com os custos de então, mas não compatível com os custos atuais. A troca de IGPM mais 12 por SELIC permitiria a SELG amortizar. Em 9 do 6, o parecer da PGF-AGU, da ANEL, encaminhada à SFF, conclui que o parcelamento deveria ser concedido em, no máximo, 12 parcelas iguais ou sucessivas, no valor mínimo de R$ 50 mil. Porém, caso fizéssemos isso, com saldo devedor de R$ 458 milhões, as 12 parcelas seriam de R$ 38 milhões, o que inviabiliza para a SELG. Portanto, o nosso pleito é que haja a substituição dessa indexação de IGPM mais, variação IGPM mais, 1% ao mês ou 12% ao ano por SELIC. Obrigado. Luiz Eduardo. Estava aguardando o comando do diretor-geral. O mais antigo, comandor. Bem, a Procuradoria não foi consultada sobre a demanda específica, mas houve uma interação com a assessoria do diretor André Peptoni, e nós, de fato, entendemos que deve haver a atualização, que não pode ser pela SELIC, porque se trata de mera atualização. Então, essa seria a compreensão da Procuradoria quanto ao assunto. Eu começo do item 12, porque o item 11 resume o que consta do relatório. Verifica-se que a SRC inicialmente manifestou-se pela impossibilidade de atualização dos valores recebidos da Eletrobras relativo à subvenção econômica dos consumidores de baixa renda, pelo fato de a regulamentação da tarifa social e CDE não prever qualquer correção dos valores recebidos em caso de inadimplência distribuidora com suas obrigações intrasetoriais. Posteriormente, a superintendência... Pelo que eu vi no relatório, quem mudou de posição foi a SFF, né? Não é isso, Bregato? Ou vocês também? SFF. Então, isso aqui, quem mudou de posição foi a SFF. Está no item 12, pelo que eu lembro do relatório, foi só a SFF. Apesar da nota técnica ser conjunta. Preliminamente, ressaltam-se que, não estando agente da situação de inadimplência, a subvenção de baixa renda é instrumento de que a regulação setorial se utiliza para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, ao lado dos reajustes e revisões tarifárias. Com efeito, como decorrência lógica da cláusula do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, ocorrida a hipótese legal que, em seja o percebimento da subvenção, e desde que a concessionária não se encontre em inadimplência com o pagamento das obrigações setoriais, terá direito ao recebimento do subsídio legal. Assim, no caso concreto, não houve mora de eletrobras quanto ao pagamento da subvenção, uma vez que a concessionária somente pôde receber o subsídio aos consumidores da subcassa residencial baixa renda, quando se encontrava em situação de inadimplência com o pagamento das obrigações setoriais. Então, somente se poderia cogitar do pagamento desses valores com correção monetária, excluídos qualquer outro encargo, como juros e multa de mora. A incidente de correção monetária, o objetivo é, então, somente a recomposição do valor da moeda, e quando não houver índice previsto em lei, aplicam-se os índices oficiais regulamente estabelecidos. Essa inteligência que também se pode extrair da nota técnica da Coordenação Geral de Cobrança, da Procuradoria Geral Federal, que se referindo aos créditos arrecadados por autarquias e fundações públicas, nos casos em que somente se aplica a correção monetária, manifestou-se no sentido de que o índice oficial, no período de 1 de 1 de 99 até 31 de 11 de 2008, foi o IPCA-E, não estando excluída a hipótese da autarquia, ter optado por índice diverso em legislação própria. Ainda quanto à falta de previsão regulamentar para atualização de tais valores, o transcredo seguia-se enxerto do parecer 1.358, da Procuradoria Geral, de 22 de dezembro de 2009, emitido pela Procuradoria, que examinou se o crédito construído sob o regime da resolução 3.1898 não sofreria correção monetária em incidentes de juros quando não pago em tempo, na ausência de previsão de respaldo legal. Aqui talvez valha a pena ler o texto parecido à Procuradoria. Uma vez não pago no seu vencimento, o credo há de sofrer necessária atualização monetária. A atualização monetária visa tão somente atualização do poder da aquisitiva, etc., etc. E aí foi uma referência que a Procuradoria faz ao STJ de um recurso especial em que também admite a atualização monetária. Desse modo, como diz a Procuradoria, conforme a recomposição do valor da moeda atingido que foi pela inflação, a atualização do crédito é a medida que se impõe sob pena de prejuízo ao erário. Quanto ao preto de utilização da taxa Selic, Índice que conjuga correção monetária com juros de mora para atualizar tais valores, entende-se que não deve ser acolhido, pois a CELGD deu causa à retenção de tais recursos pela Eletrobras por estar em nada em prendo com suas obrigações intracetoriais. Por não se ter configurado a mora no pagamento, exclui-se a incidente de qualquer encargo permitindo-se apenas a correção por índice oficial como simples recomposição do valor monetário. Sobre o tema, cita-se a seguir o parecer 700 da Procuradoria, 1º de junho de 2010, emitido a resposta à consulta da SRE sobre a competência para considerar a taxa Selic em cálculos de regulamento. E a Procuradoria, nesse parecer, diz em que situações pode ser aplicada a taxa Selic. Quanto ao índice que deve ser utilizado para essa atualização, o parecer 1.358.2009 esclareceu que, quanto ao índice incidente, o Tribunal de Contas da União, na falta de previsão expressa, tem adotado o IPCA como índice de atualização monetária a incidir sobre as multas que imputa. A partir de 27 de 10 de 2000, data de extinção da UFI. E aqui tem uma decisão do Plenário do Tribunal de Contas, também para justificar a aplicação do IPCA. Estou no item 20. Dessa forma, a falta de previsão expressa sobre o tema da regulamentação da tarifa social e da CDE, na falta, né, conclui-se por aplicar o mesmo entendimento adotado pelo TCU para atualizar com base no IPCA acumulado entre a publicação de cada despacho homologatório em junho de 2012, os valores repassados pela Eletrobras, a CELGD, relativos à subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social aos consumidores da subclasses e baixa renda, obedecendo-se ainda ao disposto na Lei nº 1092, de 2001. Quanto ao pleito da CELGD para repactuar em cargos relativos da primeira aditiva ao termo de confissão e repactuação de dívida de corta da CCC firmado com a Eletrobras, entende-se que o assunto deve ser mais detidamente analisado em conjunto com as áreas técnicas da ANEL, pois, segundo a concessionária, a redução do prazo para apenas 12 meses estabelecido na resolução do Mateus 427-2011 teria impacto até mais oneroso para a concessão. O pleito não é, portanto, objeto desta decisão, devendo, após a complementação da instrução, retornar à deliberação da diretoria, isso segundo o doutor André, que é o relator do processo. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo alistado, o doutor André vota por determinar que os valores repassados pela Eletrobras da CELGD relativos à subvenção econômica destinada a custear a tarifa social aos consumidores da subclasses e residencial baixa renda sejam atualizados pelo PCA no período compreendido entre a publicação de cada despacho homologatório em junho de 2012. E ainda, por destacar, para análise posterior, o pleito para repactuar-a em cargos relativos ao primeiro aditivo do termo de compreensão e repactuação de dívida firmado com a Eletrobras referente às cotas vencidas da CCC. É o voto do doutor André. Em discussão. Bem, aqui eu concordo com esse encaminhamento, porque eu entendo que a remuneração não cabe mesmo como está colocado. Portanto, o pleito da empresa no que diz respeito a aplicar a Selic ou qualquer outro índice que inclui o conceito de remuneração, pelas razões que estão postas no relatório, eu entendo também que não cabe. Agora, atualizar sim, porque eu acho que atualizar o valor é uma obrigação para recompor o poder de compra da moeda. Então, aqui não caracteriza vantagem nem penalidade de nenhuma das partes, porque está apenas recompondo o valor, o poder de compra da moeda, e como é um período longo e de valores expressivos, isso aí poderia realmente distorcer. Entendo eu que a Eletrobras, na condição de gestora também desses fundos, o fato de ela não ter repassado, certamente ela aplicou, de alguma maneira remunerou esse valor que ficou lá na conta. Então, eu acho que a atualização é mesmo devida. E em sendo devida, parece-me que o IPCA, de fato, é um indexador mais apropriado. Então, eu só fiquei em dúvida com um detalhe aqui, não sei se o Cabral, talvez tenha participado mais da instrução, possa esclarecer, porque aqui está dizendo que a atualização se dará a partir da data do despacho. Aí eu não lembro como é a operacionalização disso, porque uma vez emitido o despacho, publicado o despacho, a Eletrobras tem um certo prazo para repassar esse valor. Não é isso? Não é de imediato, é um prazo, não é isso? Prazo curto. Mas tem um prazo determinado? Aí a minha sugestão é que talvez a atualização se desse a partir dessa data que seria a obrigação dela repassar, e não da data da publicação do despacho. Senão, eu estarei atualizando esses valores a partir da publicação, e os demais que a gente repassa... Aliás, é assim que a empresa pede, a partir do décimo dia, eu li aqui em algum lugar. Tá, então acho que o doutor André vai te concordar com esse pequeno ajuste, de que a data seja a partir desse prazo, que seria o prazo que a Eletrobras tem para repassar o recurso, e não da publicação do despacho. Vai ficar mais preciso. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico de Diretoria decidiu, por determinar que os valores repassados pelo Eletrobras, a CELGD, relativo à subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores da subclasses residencial baixa renda, sejam atualizados pelo IPCA no período compreendido. Entre a data que deveria ocorrer o repasso pela Eletrobras, e a data do efetivo, a data de junho, de, homologada, em junho de 2012, aqui talvez também seja bom precisar a data, a data lá, imagino, 30 de junho de 2012, ou a data que foi feito o pagamento, destacar para análise posterior o pleito para repactuar encargos relativo ao primeiro aditivo ao termo de confissão, repactuação de dívida firmado com a Eletrobras, referente às cotas vencidas de conta de consumo de combustível fósseis ECC. Aqui só para confirmar o que eu disse do pedido da empresa, está no item 4 do relatório. Só que naquela época ela pedia a SELIC, mas a partir do décimo dia da publicação de cada despacho homologatório da ANEVA até o dia 28 de junho de 2012. Acho até que a data precisa que ela ficou adimplêta é 28 de junho. Certo. É bom confirmar. Colocar essas datas, né? Ok, próximo item. Tchau. Tchau. Tchau.